Fala galera, Daniel Teves aqui para mais um Por Onde Anda aqui no Coisa de Velho, seu canal dos anos 70, 80 e 90. E sim, a gente vai ter bastante Por Onde Anda aí, que estamos num ritmo mais acelerado de Por Onde Andas. Esse que é o quadro que vocês mais gostam e hoje com uma cantora, compositora, atriz e modelo australiana que fez muito sucesso no final dos anos 90 com seu super hit de estreia, Torn. Sim, hoje o Por Onde Anda é com Natalie Jane Imbruglia, que nasceu em 4 de fevereiro de 1975 em Sydney, Austrália. Aos 15 anos ela já estava envolvida com artes, pois ela estudava balé e sapateado. Mas a sua carreira começou como modelo e atriz, primeiro nos comerciais da Coca-Cola e dos Twists. E em 1996 ela consegue um papel na série australiana Neighbours, onde interpretava a Bette Brennan. Em 1997, ela deixa o seriado e se muda para Londres, a fim de alcançar novos ares. Lá ela conhece Annie Barrett, que se torna sua empresária e junto com a sua primeira demo, a música Torn, elas conseguem um contrato com a gravadora RCA Records, Torn, que já é o seu single de estreia de 1997. Mas vale uma curiosidade, apesar da cover da Natalie Imbruglia ter a letra da versão da banda Edna Swap, A música e melodia se parece mais com a versão original de 1993 da Liz Sorensen, que é em dinamarquês. A música na voz de Natalie Imbruglia alcançou a segunda colocação na Austrália, o segundo lugar no Reino Unido e o quadragésimo segundo lugar na Billboard, seu maior sucesso mundial e uma das duas músicas que chegaram a figurar na Billboard americana. Na Austrália, é a música mais tocada desde seu lançamento, segundo a APRA. A música foi tocada mais de 300 mil vezes nas rádios, o que dá mais de 70 vezes por dia. Um mês depois, chegava às lojas o seu álbum de estreia, Left on the Middle, primeiro lugar na Austrália, quinto lugar no Reino Unido e décimo lugar na Billboard americana, que contava com 12 músicas e além de Torn, lançado em 1997, mais três músicas foram lançadas com um single. Big Mistake foi o segundo single, lançado em 98, sexto lugar na Austrália e segundo lugar no Reino Unido. O terceiro single foi Wishing I Was There, lançado em 98, alcançando a vigésima quarta colocação na Austrália e décimo nono lugar no Reino Unido. E o último single do álbum foi Smoke, de 98 também, quadragésimo segundo lugar na Austrália e quinto lugar no Reino Unido. Esse é um tom de sua carreira, alcançando melhores posições na Inglaterra do que efetivamente na Austrália, seu país de origem. Em 1999, ela faz o dueto com o Tom Jones na música Never Tells Apart. A música está no álbum Reload do Tom Jones e obviamente você sabe que essa é uma cover da banda Inexus. No mesmo ano, ela grava a música Identify, composta pelo Billy Corgan do Smashing Pumpkins e por Mike Garson, um grande pianista que tocou com David Bowie e também com o Smashing Pumpkins. A música foi gravada para o filme Estigmata. Estigmata Nathalie Bruja recebeu muitos prêmios nesse começo, como por exemplo, a Artista Revelação no VMA da MTV e no Breach Awards. Best New Artist in a Video Nathalie Bruja, Torn Cherry Poppin' Daddies, Zoot Zoot Riot Mace, Feels So Good Fastball, The Way Chumbawamba, Tup Thumping Em 1999, ela conhece Daniel Jones, vocalista do Silverchair, e começaram um relacionamento cheio de vários bens. Afinal, ela morava em Londres e ele em Newcastle, mas não a Newcastle da Inglaterra, e sim a Newcastle da Austrália. Com esse sucesso, o segundo álbum já estava para chegar, White Lilies Island, lançado em 2001, terceiro lugar na Austrália, décimo quinto no Reino Unido e trigésimo quinto na Billboard, contou com três singles. O primeiro, That Day, alcançado décimo lugar na Austrália, o décimo primeiro lugar no Reino Unido. That Day, That Day, I lay down beside my throat, and this feeling of pain inside the skin. O segundo single do álbum foi Longer Impression, trigésimo terceiro lugar na Austrália, décimo lugar no Reino Unido e sextagésimo quarto na Billboard americana. Didn't wanna leave you with a wrong impression, didn't wanna leave you with my last confession, yeah. Já o terceiro e último single do álbum foi Built on the Fire, posição 78 na Austrália e 26 no Reino Unido. Em 2001, ela grava a música Cold Air, para a trilha sonora do filme mexicano Ito Mama Tambien. Ela participou da música It's Only Rock and Roll But I Like It, de 2001, gravada junto com outros artistas para o projeto Artist For The Children Promising. Junto com grandes esferas da música como, por exemplo, Rolling Stone, Iggy Pop, Dolores O'Hiordan, Spice Girls, Jamiroquai e Joe Coker. E você com certeza já assistiu Johnny English, o filme paródia de agente secreto do Rowan Atkinson. O Mr. Bean, o ex-anato Limbrulha, coestrela o filme com ele. Sua carreira como atriz conta com muitos filmes, como Closed For Winter, de 2009, Underdogs, de 2013 e Among Ravens, de 2014, e muitos outros filmes, além de séries e também teatro. No final de 2002, quase 2003, ela se casa com Daniel Jones. O terceiro álbum de estúdio, Counting Down The Days, chega às lojas em 2005, alcançando a 12ª posição na Austrália e o primeiro lugar no Reino Unido. Esse é seu álbum de maior sucesso no Reino Unido. O álbum contou com dois singles, Shiver, 19º na Austrália e 8º no Reino Unido. E o segundo single foi Counting Down The Days, que dá nome ao álbum, alcançando a posição 52 na Austrália e 23 no Reino Unido. Em 2005, ela grava Pineapple Hat, para o álbum She Will Have Her Way, The Songs of Tim and Neil Finn. Um álbum que contava com várias cantoras australianas e neozelandesas, interpretando músicas dos irmãos Finn, da banda Crowden House e Split Sands. Em 2007, ela lança seu primeiro álbum de compilações, Glorious, The Singles 97 e 2007, que alcançou a 5ª posição no Reino Unido e o 40º lugar na Austrália. A compilação contou com o single Glorious, que alcançou o 23º lugar no Reino Unido. Em 2007 também, ela grava e lança seu álbum ao vivo, Live From London. Também foi em 2007 que ela gravou All The Magic, para a animação das Wix, Wix Club e The Secret of the Lost Kingdom. Em 2008, Natalie e Daniel se separam. O motivo? A distância. Mesmo casados, eles não queriam mudar. Daí o casamento não resistiu. Come to Life, o 4º álbum de estúdio, chega em 2009, alcançando a posição 67 na Austrália. Contando com um único single, Want, a entrar nas paradas britânicas com a posição número 88. Além de Want, mais duas músicas foram trabalhadas de forma promocional. Wild About It E Scars, essa lançada em 2010. Em 2010 também, ela grava a música Two Thousand Miles, que é uma cover da banda The Pretenders. Ela integrou o grupo de juízes do X Factor em 2011. E você provavelmente viu essas duas irmãs brigando no palco e tretando com o Simon. Não sei, prove para as pessoas que nós podemos ter confiança para fazer isso. A Natalie estava nesse episódio. Quem é você? Claire. O quinto álbum de estúdio dela é Mail, de 2015, alcançando a posição 30 na Austrália e o décimo lugar no Reino Unido. Com apenas um single, Instant Crush, não presente nas paradas da Austrália ou Reino Unido. Em 2019, nasce Max Valentine em Brulia, seu primeiro filho. Ele foi concebido com fertilização in vitro de um doador não identificado. E finalmente chegamos a 2021, onde ela volta com toda a força no álbum Firebird, que alcançou o trigésimo lugar na Austrália e o décimo lugar no Reino Unido até o momento. Já são três singles para esse álbum. O primeiro single é Build It Better, que alcançou a posição 66 no Reino Unido. O segundo single é Maybe It's Great. E o mais atual single de sua carreira é On My Way, de 2021. Bom, galera, essa é a carreira até o momento da Nathalie Brulia. Ela segue firme e forte com a sua carreira lançando álbuns e singles, como vocês puderam reparar. Recentemente, em outubro de 2021, ela participou do programa de rádio The Chris Evans Breakfast Show, onde ela cantou Build It Better, When it all falls down, gotta build it better This bed feels five miles On My Way Older and wiser This feel could be real on my way Uma cover de Don't Dream It's Over And now, hey now Don't dream it's over E claro, o seu super hit Thorn But I saw a man born to fly I can't touch a door I'm gonna let it fly This is... E é incrível como a sua voz se mantém muito próxima ao começo de sua carreira e super afinada. Bom, galera, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, porque tem vídeos todas as quintas e domingos, sempre às 18 horas, com possibilidade de vídeo extra, às terças-feiras, também às 18 horas. E se você puder e quiser ajudar o canal, tem o nosso sistema de Seja Membro aqui embaixo. No valor pequeno, você ajuda bastante o canal a continuar crescendo. Nos vemos no próximo vídeo e até mais!